Olá, meus amigos. Deus abençoe a vocês todos. Ele abençoe com as ricas bênçãos dos céus e faça de cada um de vocês, desculpa, deixa eu parar aqui as pessoas indigestas, sabe? Eu sei que tem muita gente boa que me ama, mas também tem gente indigesta que a gente tem que desativar o comentário para não atrapalhar os que querem. Às vezes a pessoa não quer, mas impede os que querem ou tenta impedir os que querem de receber. Bem, o assunto hoje são os pensamentos, os pensamentos. Eu sei que muitas pessoas, na busca do Espírito Santo, têm enfrentado uma guerra, quase que uma guerra perdida, quase. Não é perdida, mas quase. Porque os pensamentos, eles acabam conduzindo o nosso coração. Ao invés do pensamento conduzir o coração ao que é certo, ao que é justo, ao que é correto. Às vezes o pensamento nos leva a corromper ainda mais o coração que é desesperadamente enganador. E eu falo isso porque eu também enfrentei muitas batalhas, muitas batalhas. Quando jovem, recém-convertido, eu estava buscando também o batismo com o Espírito Santo e naquela altura vinham pensamentos que eu nunca imaginei em toda a minha vida. Nunca. Nem quando eu era incrédulo. Nunca, jamais, em tempo algum, aqueles pensamentos sequer passaram pela minha cabeça. Mas depois que eu me entreguei a Jesus e estava buscando o batismo com o Espírito Santo, e eu penso que muitas muitas pessoas estão nessa situação. Eu enfrentei os pensamentos sujos, os pensamentos mais podres que alguém poderia pensar. Pensamentos que eu não teria coragem de falar para ninguém. Só Deus sabe os pensamentos podres que vinham que vinham naquela altura. E eu procurei o pastor e falei com ele. O pastor, sabe, tem pensamentos que são incontroláveis. A gente não tem como... E coisas podres. E o pastor orou. Ele orou. Graças a Deus. Então, aqueles pensamentos, por alguns dias, meses, passaram. Mas eles depois voltaram. Voltaram com mais intensidade. E eu falei, meu Deus, o que é que eu faço? O senhor está vendo a minha situação? O senhor sabe o que eu estou passando. E Deus me deu a direção. Quando vieram esses pensamentos para que eu o adorasse. Porque é assim, quando você pensa, você entra em Espírito. E se você pensa, se você entra em Espírito, na presença de Deus, pensando em louvá-lo, adorá-lo, serví-lo, agradá-lo, etc. É óbvio que, por falta de experiência, por conta da imaturidade, infantilidade, o diabo aproveita, os demônios aproveitam e sopram os seus pensamentos. É isso mesmo. Os espíritos imundos, que são espíritos, eles sopram os pensamentos mais podres que você possa imaginar. Só quem já vivenciou sabe. Então, fica aquela guerra. Você está buscando o Espírito Santo, está adorando, está tentando entrar na presença de Deus, em Espírito, e vem aqueles pensamentos. Então, há um conflito na sua cabeça. Quando a pessoa é fraca, quando a pessoa é débil na fé, quando ela é imatura na fé, então, ela se desespera. Ela se desespera, ou para de orar, ou vai fazer qualquer outra coisa para que aquele pensamento venha se desfazer. E realmente acontece. Quando ela para de orar, de buscar, de querer, de entrar na presença de Deus, de desejar entrar na presença de Deus, de receber o Espírito Santo, então, o diabo vem e ataca com os pensamentos sujos. Ele sopra os pensamentos sujos. E o diabo fala. Você sabia? O diabo fala com todos nós. Ele fala, até hoje, ele fala comigo. Porque ele é espírito imundo, ele sopra os pensamentos dele. Ele faz o trabalho dele sujo. Como é que eu posso rechaçar? Como é que eu posso resistir essas vozes? Quando eu aplico na minha cabeça, no meu pensamento, na minha oração, eu aplico o louvor a Deus. E eu digo, meu senhor, eu te louvo e agradeço. Os pensamentos estão ali, latentes. Mas eu te louvo e te agradeço. Quer dizer, por um lado, o diabo soprando o que é sujo. Mas, por outro lado, eu me esforçando, me violentando, violentando o meu eu, a minha carne. E, então, adorando a Deus. Olha, eu te louvo, eu te agradeço. Senhor, eu bendigo o teu santo nome. Porque, puxa vida, só pelo fato de eu, por exemplo, estar aqui falando contigo, respirando esse ar puro. Poxa, quantas pessoas estão, nesse momento, nos hospitais, à busca de um pouquinho de ar, de oxigênio, não é? E o senhor me deu o oxigênio à vontade. Então, eu começo a adorar ao senhor e reconhecer o que ele tem feito na minha vida. Reconhecer os seus benefícios na minha vida. Então, com isso, eu vou cultivando no meu espírito um louvor, uma adoração. E aqueles pensamentos sujos acabam, desaparecem. Doutra feita, eu disse para o diabo. Eu disse, olha, Satanás, presta atenção. Presta bastante atenção. Todas as vezes que você me trouxer pensamento sujo, eu vou adorar o meu senhor. Aí, isso o diabo odeia. O diabo odeia quando a gente reconhece, adora, louva, glorifica o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele odeia. Ele odeia quando a gente levanta as mãos e diz, ó, Senhor, eu te louvo e agradeço. Tu és o meu único Senhor, o Deus, o meu Salvador. Então, o diabo odeia isso. Então, quando ele vem com os pensamentos, ou quando ele vier com os pensamentos ruins, não se desespere, não fique atribulada, não fique achando que você está pecando contra o Espírito Santo. Não, nada disso. É o diabo que está soprando aquilo tudo, mas cabe a você resistir. Porque Deus não permite que nós sejamos tentados acima da nossa condição, da nossa capacidade de resistir. Isso é um fato, é uma realidade, está escrito. Ele não permite que você venha cair em tentação por conta da sua fraqueza. Não, ele, com a tentação, ele te dá força também. No momento em que você estiver buscando o batismo com o Espírito Santo, que vier aqueles pensamentos sujos, aí é que você deve se animar, porque você está alcançando o seu objetivo. E o diabo odeia isso. Então, não desespere, não, não fique aflito, aflito, não fique querendo desistir, desanimar, nada disso. Esse é o objetivo do diabo. Ele quer que você desista, que você desanime, ele quer que você vire as costas para o que você está fazendo e acabe caindo de graça nos braços dele. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. com respeito a esse assunto. Ele, escrevendo aos cristãos em Filipe, na igreja de Filipe, ele diz assim, no seu texto final, o último capítulo, ele diz assim, quanto ao mais, quer dizer, já tinha dado muitas recomendações, muitos ensinamentos, muitas experiências tinham passado para aqueles cristãos da igreja de Filipe, agora ele diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro. muito legal, muito legal. Sabe, tem palavras aqui que a gente entra em gozo. Sabe por quê? Porque são palavras que mostram, que identificam quem tem e quem não tem o batismo com o Espírito Santo, quem é e quem não é de Deus. Lembra que Jesus falou, quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará toda a verdade. Palavras do Senhor Jesus. Então, quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem o Espírito da verdade e de verdade. E se a gente tem o Espírito de verdade e da verdade, como que a gente pode praticar a mentira? Não tem jeito. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela fala a verdade, ela vive na verdade. Os pensamentos delas são verdadeiros. Agora, é óbvio que muitas pessoas, ao invés de buscarem, serem batizadas com o Espírito Santo para falarem a verdade em qualquer circunstância, muitas pessoas pedem a Deus o Espírito Santo para falar em línguas. Elas não estão interessadas em falar a verdade, elas estão interessadas em falar em línguas. Minha amiga, meu amigo, se você fala a verdade, se você é verdadeira, verdadeiro, então, isso é sinal de que o Espírito Santo, se você ainda não o recebeu, mas ele já está conduzindo os seus pensamentos, porque você, quando fala a verdade, você mostra o caráter de Deus. Você já viu Jesus falando alguma mentira, enganando, iludindo? Pois bem, aqueles que seguem Jesus, aqueles que são o rebanho, ou melhor, ovelhas do seu rebanho, seguem Jesus na verdade, fala a verdade, ainda que sejam prejudicadas por aquela verdade, ainda que elas venham a ser prejudicadas, por exemplo, que tenham menos lucro, que tenham menos lucro, tenham menos vantagens, mas a pessoa é verdadeira, o caráter dela é verdadeiro. Esse é um ponto muito importante, e é um, digamos assim, um referencial de quem realmente é da verdade e quem realmente é da mentira. quem tem o Espírito Santo, muito mais do que muitas pessoas que não têm o Espírito Santo, que às vezes são incrédulas, mas são verdadeiras, falam a verdade, são pessoas honestas, são pessoas corretas, são pessoas francas, são até brutas, porque falam a verdade na lata, não medem palavras para externar a verdade que há dentro dela, mesmo não tendo o Espírito Santo. Eu lembro do meu velho pai, o papai dizia para a gente assim, meu filho, eu perdoo um ladrão, mas não perdoo um mentiroso. Eu perdoo um ladrão, mas não perdoo um mentiroso. Ele odiava a mentira, odiava. E esse, e o papai não era, nem cristão era, ele já falava isso. Eu aprendi isso com ele. Eu aprendi a odiar a mentira, porque quem mente, está sendo instrumento do pai da mentira, está sendo ferramenta, está sendo, digamos assim, templo do espírito da mentira, que é o diabo. O diabo é o pai da mentira, Jesus disse. Então, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, ela anda com a verdade, ela anda, vive na verdade. e quando ela se vê numa situação em que ela não pode falar a verdade, na lata, então ela se cala, não fala mentira, ela não fala algo que venha a enganar, iludir. Não, ela é verdadeira. eu odeio a mentira, eu odeio, eu odeio com todas as minhas forças, como eu odeio o pecado, eu odeio a mentira, e quem é de Deus odeia a mentira. Paulo está falando para aqueles irmãos, olha, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é verdadeiro, não é só o que é verdadeiro, não, ele diz, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, honesto, tudo o que é justo, que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, e tudo o que é de boa fama, boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, o nosso pensamento, quando é pensamento de Deus, está enquadrado perfeitamente nesse texto aqui. Então, você que, ah, ô bispo, eu quero tanto receber o batismo com o Espírito Santo, mas você está preocupada, ansiosa para falar em línguas, mas o que adianta você falar em línguas, e mentira também ao mesmo tempo? O que mais se vê por aí é crente, falando em línguas e mentindo também. Dentro da igreja, fala em línguas, do lado de fora da igreja, vive na mentira. Quer dizer, o espírito que elas têm, essas pessoas, é o espírito do engano, é o espírito enganador, porque o espírito que elas têm é o espírito do diabo, e por isso a vida delas é um fracasso total. A vida delas é um fracasso total. Por quê? Porque elas estão com o espírito de Satanás dentro de si, falam em línguas, porque o diabo fala todas as línguas, os demônios falam em qualquer língua. Qualquer língua que você possa imaginar, o diabo, os demônios falam. E eu tive experiência com esse tipo de coisa, quando eu estava libertando uma senhora, que ela falava uma língua que não era a minha língua. em inglês, nós estávamos conversando com o diabo e ele me respondia. Mas aí eu mostrei para as pessoas, para a audiência naquele momento, falei, olha, você quer ver como esse espírito é enganador? Olha só, eu vou falar em português com ele. Ela, essa senhora, ela não sabe português, ela não deve saber português, porque ela era de uma das ilhas da América Central. Então, eu mandei o demônio ficar de joelhos em português. A mulher só falava inglês e a língua nativa dela. Então, o demônio obedeceu e eu falei, demônio, agora você fica de pé e vai lá na frente e volta. E ele fez, ele me obedeceu. Depois, quando nós mandamos o mal embora, o demônio embora, eu perguntei para ela em português. A senhora entende o que eu falei? A senhora entendeu o que eu estava falando com a senhora? Ela não entendia o que eu estava falando. Ela não sabia nada, zero, de português. Ela nem sabia que existia o português. Quer dizer, o diabo sabe todas as línguas. O diabo sabe qualquer língua. Então, ele usa essas línguas que a gente não conhece, nunca ouviu falar, para falar, e às vezes a pessoa pensa que aquela língua é um sinal do batismo com o Espírito Santo. Por isso, eu não enfatizo muito o dom de línguas estranhas. Eu falo em línguas, mas eu não vou falar em línguas aqui para vocês, porque vocês não vão entender, muito menos eu. Então, não vai ajudar em nada, nem você, nem a mim. O falar em línguas estranhas tem um objetivo, é edificação pessoal. As línguas estranhas tem o objetivo de edificação pessoal, não da demonstração pessoal, nada disso. Então, quando a pessoa fala em línguas, ela edifica-se a si mesmo. Se tem alguém que interprete aquelas línguas, graças a Deus, tudo bem, ótimo, será bom para a igreja. Eu nunca vi ninguém interpretando minhas línguas, nunca, nunca, em toda a minha vida. O que adiantava eu falar em línguas se não houvesse intérprete delas? Eu tampouco sabia o que falava ou o que falo. Então, muitas pessoas ficam preocupadas com línguas, mas falam em línguas, querem falar em línguas, estão ansiosas para falar em línguas. Então, o espírito do demônio, o espírito enganador, o espírito imundo, usa a mente dessas pessoas para falar em línguas que elas pensam ser as línguas dos anjos. Então, elas falam em línguas e, às vezes, se fazem obreiras, se fazem pastoras, pastores, bispas, bispos, etc., mas ali tem um espírito enganador, um espírito mentiroso. E por causa do quê? Porque da falta de usar a fé com inteligência. A fé tem que ser usada com inteligência. Você tem que saber por que você está fazendo isso, fazendo aquilo ou não. ande na verdade, ande com a verdade. Se você fala em línguas, mas fala também a mentira, então esse espírito que está aí não é de Deus. Esse espírito é enganador. Porque quem fala em línguas, as línguas estranhas, que é um dos dons, um dos nove dons do Espírito Santo, essa pessoa está falando aquilo que vem de Deus. Ela não sabe o que está falando e ninguém vai entender o que ela vai falar. Então, ela deve falar sozinha, ela deve falar para Deus e não para os outros, ou com uma demonstração de poder ou de coisa assim. Então, Paulo fala tudo o que é verdadeiro, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor há, nisso pensai, ou seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós estamos na época de carnaval, então, quando eu leio aqui, tudo o que é puro, carnaval é tudo o que é impuro, é a festa da carne, já diz logo. Então, você vê que esse mundo, a sociedade que vivemos, é tudo ao contrário, é tudo ao contrário do que está escrito aqui. Então, veja como é difícil a pessoa ser de Deus, só mesmo com o batismo com o Espírito Santo, que ela vai ser verdadeira, honesta, vai pensar o que é justo, vai viver na justiça, vai viver na pureza, vai viver naquela comunhão com o Espírito de Deus, que é santidade. Então, minha amiga e meu amigo, se o pensamento seu, se o pensamento seu está sendo bombardeado por pensamentos que contrariam o que está aqui escrito, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, então, você deve agir louvando a Deus, adorando a Deus. E aí você pode perguntar ao bispo, quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela, mesmo assim, ela tem esses pensamentos maus? Tem, é provável que tenha. Eu tive, eu tive, de vez em quando acontece, porém, na hora, você sabe que macaco velho não põe a mão em cumbuca. Então, a gente já está careca de ver essas coisas, a gente já sabe como reagir. Nós adoramos a Deus, nós repreendemos o mal com adoração a Deus, uma prática de louvor, irritando mais o diabo, irritando mais Satanás. É isso aí. Quando a gente adora Jesus, a gente irrita o diabo. Então, amiga e amigo, eu quero deixar essa palavra para vocês, porque, quando você vier amanhã na igreja, vier buscar o batismo com o Espírito Santo, e for visitada por aquelas vozes, aqueles pensamentos ruins, saiba que você está chegando lá. Você está pertinho de alcançar a plenitude do Espírito Santo. Está bom? Nós vamos ficando por aqui. Amanhã, nós vamos nos reunir em um grande clamor, um grande clamor pela família, pelos entes queridos. E você que quer se juntar a nós, se unir a nós nesse clamor, pela sua família, seja bem-vindo. Nós estaremos aqui no templo às sete da manhã, às nove e meia, o bispo Renato Cardoso, e às dezoito horas, o bispo Júlio Freitas. Aqui no templo de Salomão, sete, nove e meia, e também às dezoito horas. E em todas as igrejas universais do Reino de Deus, nós teremos o mesmo Espírito, a mesma fé, fazendo, invocando, unindo a nossa fé em favor dos nossos familiares. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.